O autoexame da tireoide. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem o exame da tireoide para verificação de alterações de nódulos ou de bócio, que é a tireoide aumentada. Mesmo que você não conheça nada da parte de tireoide, mesmo que não seja médico, é uma maneira prática e simples de fazer o autoexame da tireoide para fazer com que você busque ajuda de uma maneira mais precoce. Eu sou o Dr. João, esse é o nosso canal. Nesse canal aqui, eu abordo sobre diabetes, tireoide, hormônios em geral. Então se você não me conhece, eu te convido para se inscrever no meu canal e também ativar o sininho de notificações para sempre que eu postar alguma coisa, você ser avisado. O que você vai precisar para fazer o autoexame da tireoide? Não esqueça que no final eu vou te dar uma dica para ver as alterações. Um copo com água e um espelho. O copo com água porque você vai tomar um gole para fazer a deglutição. Então vamos aprender um pouco sobre a anatomia da região cervical. Aqui a gente tem o pombo de Adão, que nos homens é mais proeminente, que também é conhecido como sendo a proeminência laríngea. Esse aqui é a fúrcula. Embaixo do pombo de Adão você tem a cartilagem cricoide. Abaixo da cartilagem cricoide é a tireoide. Então no meu caso ela se localiza aqui, pombo de Adão, cricoide e a tireoide. Então aqui eu estou delimitando a minha tireoide. No meu caso fica mais fácil porque eu já conheço, sou especialista nisso. Então eu vou demonstrar aqui como você tem que fazer. Primeiro você posiciona em frente ao espelho e pega a água para tomar um gole. Você está vendo que a tireoide é móvel? Se você olhar, você vai conseguir identificar ela ali naquela região onde eu falei. Então toma o gole e ela tem que se mover, porque aí você já consegue diferenciar de alterações que não se movem. E a dica muito importante para você analisar, para você procurar ajuda, é comparar os lobos da tireoide. Você vai fazer a comparação entre o lobo esquerdo e o lobo direito, porque eles têm que ser simétricos. Eles não podem ter um está aumentado e outro não. Essa é uma maneira fácil de você identificar os nódulos, se tiver alguma alteração mais prominente. Não substitui em hipótese alguma a consulta médica. Mas nesses tempos você consegue sim ter aquele gatilho para procurar um especialista. Espero que tenha sido útil. Um abraço.